Fala pessoal, tudo certo? Eu vim trazer esse vídeo aqui bem rapidinho pra você que ainda tá em dúvida sobre o Código Lucrativo, tá? Por ser um aplicativo de renda extra, surgem muitas dúvidas, eu tinha essa dúvida há 30 dias atrás, antes de comprar o Código Lucrativo, se ele realmente pagava, como que eu ia receber, o que eu ia ter que fazer, afinal de contas, pra poder ter dinheiro nesse aplicativo. Então é tudo isso que eu vou passar aqui pra você de uma maneira bem rápida e bem objetiva, tá? E antes de começar esse vídeo, antes que eu me esqueça, já quero te passar também um alerta muito importante, porque tem pessoas reclamando de tentar comprar o Código Lucrativo e não receber, o que que tá acontecendo, tá? Como tá fazendo muito sucesso, os golpes, você sabe que tem muita gente comprando, muita gente pesquisando, procurando na internet, eles vão lá, clonam o site oficial, faz igualzinho na hora que a pessoa vai comprar, seja no Pix, no Crédito, no Débito, não importa a forma, perde dinheiro e não tem pra onde pedir reembolso, tá? Então eu já vou te ajudar deixando o link aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário, pra você não ter esse tipo de dor de cabeça, pra você não perder o seu dinheiro à toa, tá? Então vamos lá, o Código Lucrativo é um aplicativo, tá? Onde você vai ter que baixar no seu celular, servindo tanto pra iOS quanto pra Android, que também é uma dúvida muito frequente, é uma dúvida que eu tinha também há 30 dias atrás, tá? Então ele serve sim pros dois sistemas operacionais, e é onde você vai ter que tirar pelo menos uns 10 minutinhos do seu dia, que é o que eu faço, então não vou recomendar o que eu não faço, é só o que eu faço, tá? 10 minutinhos por dia pra você conseguir fazer micro tarefas lá dentro, que são bem simples, tá? O nome já diz, Código Lucrativo. Vai ser gerado ali vários códigos por uma inteligência artificial, onde você tem que resgatar clicando neles, e eles são vendidos automaticamente ali pra empresas parceiras que tem lá dentro, tá? Amazon, MercadoLivre, empresas gigantescas, que na hora que você resgata esses códigos, eles já são transferidos ali pra sua conta como saldo, porque essas empresas compraram esses códigos, tá? E se você não pegar esses códigos aí, se você não resgatar eles, eles expiram, tá? No primeiro dia eu não sabia disso, deixei lá, só vi os códigos lá, não sabia como funcionava, e eles sumiram. Não sei o exato prazo, tá? Quanto tempo depois que você não resgatar ele vai sumir, mas ele some, tá? Agora falando de valores, que é o ponto mais importante do vídeo, né? Já que é o aplicativo de renda extra, quanto que eu consegui receber nesses 30 dias, tá? Como eu falei, o primeiro dia foi basicamente perdido, tá? E eu achei bem positivo aí o que eu consegui receber, por quê? Pela praticidade, né? Onde você tiver acesso à internet, o seu aplicativo e, obviamente, o smartphone, você consegue fazer ali essas micro tarefas e você consegue receber. E também por ser um valor que não saiu do meu bolso, tá? Ser um dinheiro que eu consegui fazer a mais, que não foi do meu próprio trabalho, que eu trabalho nesse LT 10 horas por dia. Então, eu consegui fazer aí R$674,25, que pra muita gente pode parecer pouco, não sei qual foi a sua intenção de vir aqui, mas na minha visão valeu a pena demais, já que ele se propõe a ser um aplicativo de renda extra, não te deixar rico, não te deixar aposentado. Então, pra mim valeu a pena, tá? Lembrando que é um vídeo de opinião pessoal, porque muita gente tem dúvida se ele realmente paga e ele cai no Pix, tá? Você coloca aí qualquer chave que você quiser cadastrar no Pix e nos primeiros 15, 20 minutos não caiu, tá? Eu fiquei o pé atrás, fiquei com medo, né? Será que eu caí em algum golpe? Mas depois de uma hora ali, uma hora e vinte, mais ou menos, caiu o Pix e é o que importa. Dinheiro na conta é o que vale pra mim, beleza? Então, esse é um vídeo bem simples, bem curto e eu espero ter te ajudado. E só lembrando, tá? Mais uma vez, evita de cair em sites falsificados. Lembrando que o link tá aqui na descrição, fixado no primeiro comentário. Um forte abraço e até mais.